Toalha Lembrança de um lindo passado Toalha somente você é a testemunha De tudo que me fez um homem apaixonado Toalha você traz lembranças da minha paixão A noite mais linda de amor que eu tive na vida Toalha você sabe bem qual é o motivo Que às vezes eu sofro e choro lágrimas vendidas Toalha de banho Onde está aquela? A mulher mais bela que me apaixonei Só você toalha É que me resta ainda Da noite mais linda E eu tanto amei Toalha Toalha você traz lembranças da minha paixão A noite mais linda de amor que eu tive na vida Toalha Toalha você sabe bem qual é o motivo Que às vezes eu sofro e choro lágrimas vendidas Toalha Toalha de banho Onde está aquela? A mulher mais bela Que me apaixonei Que me apaixonei Só você toalha É que me resta ainda Da noite mais linda Da noite mais linda Que eu tanto amei Que me apaixonei 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 Que me apaixonei